MAPEAMENTO, TOPOGRAFIA, AGRICULTURA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ENGENHARIA, PESQUISAS CIENTÍFICAS, YOUTUBE, FOTÓGRAFO E CINEASTO. Essas são só algumas das profissões e ainda surgirão muitas outras profissões que sequer foram inventadas. A Escola Vanzan vai te dar o conhecimento que está faltando para você ficar à vontade com essa ferramenta drone. Então clica no link na descrição e se inscreva. Tô te aguardando, hein? A Escola Vanzan vai me por aí. A Escola Vanzan vai me por aí. A Escola Vanzan vai me por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.